Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu quero avisar para vocês se inscreverem no canal Porque o canal sempre tem um vídeo por dia Eita galera Que vazio Que vazio Vou esvaziar Eita Mas enfim galera, vamos continuar de onde a gente derrotou o Jubileu Vamos andar pela cidade Galera, eu vou mostrar Nós passamos desse vei Eu vou cortar essa parte galera, que eu já gravei, mas eu não salvei Então, tchau Galera, se inscreve no canal Na moral, se inscreve nesse canal lindo Tá aí na tela e ó Se inscreve no canal Bora continuar catar uma Que a gente sempre joga Minha mãe não é uma pessoa de pijama O que você mais gosta de fazer, mano? Bora para a próxima rota galera A gente parou A gente parou No último vídeo Na floresta de Viridian Viridian Forest Antes de continuar Save Galera, eu sei que aqui na floresta Meu tio jogava esse jogo E ele me contou Eu capturei até um dia Que tem um Pikachu na floresta de Viridian Não, eu era considerando como um Pikachu Não, eu era considerando como um Pikachu Vamos começar com aquele Withdrawal maroto Mentira, galera É mentira Está dito que ele não tinha isso Oi, tudo bem? Oi, mãe Oi Oi, tranquilo Mas era aqui no Withdrawal Aquele galpinho maroto O Withdrawal não dá dano Só agora que eu percebi Que o Withdrawal não dá dano Não tem conta aqui Obrigada Estou cheio de defesa Seu pai trouxe livro do Control Play Que tinha ficado em casa Aleluia Eu ia ligar para ele Na escola Mas a Natinha não deixou Bota a roupa toda dentro da mochila, tá? Beleza, galerinha Matamos esse bicho Já, já, já É, matamos esse bicho É, matamos É, matamos Mato, 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 mato Galera, será que a gente captura esse O Edo? Eita Vai, tortuga Mas eu quero trocar de Pokémon Vai, Birdfake Eu confio em você, Birdfake Birdfake Bola, 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 bola 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 Eu até fiquei para a escola de pijama É Quando eu ouvi as duas mensagens Galera Dá aquele PEC PEC Mãe, eu adorei essa orelha É super rápido Com o FANTASY Doutuga ganha, não sei o que é de SP Birdfake ganha, não sei o que é de SP E é isso nosso jogo por enquanto Galera, mas eu quero voltar Porque tem um treinador para lá que eu sei Tem um treinador para esse lado Eu não vou ficar treinada agora Quero lutar com esse treinador É esse aqui, será? Ah lá, eu acho que é Pokémon Eu entrei num matinho e eu acho um ídolo Manda Eu nunca quero Você vai derrubar esse celular A qualidade caiu É frustrante Porque eu estou botando um monte de coisa difícil Ah, sei lá Bobo Bora Cadê minha roupa? Cadê minha short? Cadê minha short? Marinho Cadê minha short? Não sei Short 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 Um bumble Mais um bumble Um bumble nesse bicho assez compounds 于el 衣 a como é galera que eu estou sem ver nada Tô sem visão Você não quer batalhar? Você não quer batalhar? Você nunca vai querer batalhar? Nunca quer batalhar. Esse aqui. Ah, não. O que? Você quer? Tá vendo tudo, a hora é isso. Todo dia é isso. Todo dia. Tá sem nada? Eu compro os, tá? Vou pra olho. Pra semana que vem, isso sim. Para de chorar, hein? Nada de me choro. Eu gosto de você. Eu comprei o quebra-cabeça pra você. Não foi pra ele. Ele chorou? Mentira? Mentira? Ele gosta de quebra-cabeça? Eu comprei pra quem que me pediu? Maria. Um de mil peça. Maria me pediu de mil peça. E aquele de mil peça pra casa? De quinhentos. Que choro, não, não. Ele vai usar um catespinho, galera. Vamos trocar um pouquinho. Bora. Bata esse catepi. Esse catepi. Esse catepi. Ele vai morrer assim. Com só um hitzinho. Com um hitzinho. Um hitzinho. Só com só. Só só um hitzinho. Não me complica. Então vai. Então vai. Ai, não, Caterpie, como você hackeou isso, você trapaceou. Tá, cara. Galera, agora eu vou pegar aqui, olha, Pokémon. Eu vou trocar com a cara o Birdfake em primeiro. Birdfake. Vamos continuar a nossa jornada Pokémon. Também não me engano, lá pra cima também tá, hein. Vamos ouvir, então, o que que eles disseram em meio a... Pikachu! O Weedle, galera. Por isso que eu peguei ele. Por isso que eu peguei meu... Meu Pokémonzinho. É, o problema é que se vier um Pikachu, eu tô com um cara... Um voador fraco. Fraco contra elétrico. E um água fraco contra elétrico. Eu só tenho um voador e um... E água, galera. Eu não tenho nada pra lutar com o Pikachu. Se ele usar um Thunderbolt, acabou minha vida. O cara tá pra pertinho. Eu queria chamar o cara pra uma batalha, mas não. Vem esse Weedle desgraçado. Acabar com minha raça. E acabar com o meu pack. Meu golpe. Birdfake. Só usar o pack e acabar com ele. A pack do Fui Fire. Eu vou... Toda hora escutando. Você não vai me chamar pra batalha, não? Não sei que ele não ia me chamar. Dane-se. Eu sou um treinador Pokémon, sim. É, é uma criança de 10 anos. Ele é bug catcher. Então, acho que ele vai ter, né? Um idol aí. Um Katerpi. Vai, Birdfake. Confio em tu. Birdfake. Birdfake. Usa pack do Fui Fire. Joga a pack inteira em cima dele. Joga a pack do Fui Fire inteira em cima dele. Inteira. Ele usou String Shot. Ai, meu Deus. Doeu tanto. Olha como dói, galera. Meu Speed, cara. Mas o Birdfake ainda é um personagem muito veloz. Quem não sabe, o Pokémon voadores como PJ e Spiro, né? Que é o que eu tô aqui. Birdfake e passarinho. São personagens velozes. São? Sim, galera. Eles são velozes. Pra o tipo deles, eles são muito, muito velozes. Se inscreve no canal. Não, pera aí. Eu não quero trocar de Pokémon. Será que eu uso Birdfake? Não vou arriscar. Porque ele não tem ataque voador. Por isso eu não uso. Não tem. Pitch, vai. Bucket your dog sends out to Widow. Pã. Só tem Peckle e send de ataque. O cara usou Poison Sting. Não me envenena. Ah, não. Passarinho os Poisoned. Passarinho o Poisoned. Hit crítico. Passarinho os Poisoned. Mano, por que o passarinho é tão lento, mano? Não usa mais Poison Sting. Para de usar Poison Sting. Vem. Vai. Ah, não, mano. O hit crítico dá mó dano. O hit normal dá um lixo. Não dá nada de dano. Passarinho ataque o primeiro. Passarinho ataque o primeiro. Bora, passarinho. Sobrevive. Isso. Ganha mais dois de vida. Passarinho o outro. Não vou sete. Aprende um novo golpe. Nenhuma coisa que eu quero. Kakuna, mano. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Passarinho, você é forte. Acredita em você mesmo. E derrote o Kakuna. O Kakuna não tem golpe, né? Então a única coisa que eu tenho que me preocupar é com o veneno e a defesa desse Kakuna. Que Kakuna se defende. Mas é brabo a defesa do Kakuna. Harden. Meu Deus. A defesa dele subiu e eu tô sofrendo com Poison. Eu tô sofrendo de amor. Ah, não, mano. Harden. O bicho tá ficando duro. O bicho tá ficando duro. Duro de matar. Vamos vir aqui em Pokémon, né? Sabe, eu quero... Eu quero trocar pra você. Vai, Band-Fake. Pelo menos ele vai se envenenhar de mim, é, meu parça? Kakuna não tem golpe. Oh, Yas. Kakuna, pra quem não sabe, galera, ele perde os dois golpes quando ele evolui. De um ídol. Pra Kakuna. Caraca, é um super efetivo. Tá andando lixo. Tá andando lixo pra caramba. A prefeitura diz... Oh, oh, oh. Tô sofrendo de amor. It's super effective. Quando eu saí daqui, o Bird já tá morto. Kakuna, Defensa e Rose. O Bird fake usa o pack do Free Fire em cima dele. Joga a pack do Free Fire nele. Apareceram ontem ao Assembleia que aconteceu... Kakuna, Faited. Kakuna, Faited. O passarinho vai pro level 8, mano. O passarinho vai pro level 8. Tinha um antídoto. Antídoto, mano. Mano. Se ele ainda estiver vivo, ele vai ser salvo. Ele vai ser salvo. Antídoto. Use. Passarinho, você tá vivo. Passarinho. Passarinho. Antídoto, os dedos são um passarinho. Ele não tá mais. Mas, o Led, eu te amo, passarinho. Que não é fake. Tem mais caminho pra cá. Vamos vir por aqui? Eita. Eu não sei qual é a frente desse cara. Desculpa. Tô sofrendo do dia, mano. Bocater Antony e o Light Barrel. Bocater Antony e o Sandal de 4P. Pi, pi, 4P. Diogo, joga quieto, joga. Diogo. Diogo. Galera, vamos trocar. Passarinho, será que... Ó, risco. Acho que vou riscar porque... Caterpi, né? Caterpi. Meu trabalho. Volte. Igual o passarinho. Pássaro. Seu pássaro lindo. Vai, Caterpi. Tenta me atacar, Caterpi. Se eu não ter ataque nem o Bonter, Caterpi. O String Shot. Ah, só vai abaixar minha velocidade, idiota. Oh, tá sofrendo de amor. O String Shot só tem esse golpe de ata. Tá sofrendo de amor. Eu usei Teco. 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 Passarinho, volte. Vai, Tortuga. Foi, Caterpi. Agora ele usa o String Shot. Caterpi errou ataque ainda. Mano. Tô com muita raiva, mano. Eu podia ter ficado com o Pidge, mano. Tudo bem, o Pidge ganha XP de qualquer jeito. Pagou. E o Dias, Caterpi? Abaixou meu speed, sendo que ganha ainda. Não queria dizer nada. Só que eu sou muito melhor que você. Idiota. Toma, chão, idiota. Claro, eu acho que eu vou postar vídeos de Pokémon no Roblox. Porém. Eu vou jogar, sair e vou ter que fazer tudo pelo computador. Para salvar. Ou seja, eu vou ter que refazer pelo PC. Eu tô sofrendo, diabo. Pikachu, 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 Pikachu. Eu quero um Pikachu, gente. Eu quero um Pikachu. Whitefake. Já tá ficando detonado, Whitefake. Ataque ele com aquele pé que é maravilhoso, que mata um hit. E vamos pra próxima batalha, procurar um Pikachu. Galera, bora pra próxima batalha. Bora achar um Pikachu. Galera, Pikachu tá na Pokébola, galera. Não! Zogrou, 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 Light. Vou dar mais uma Pokébola pra ver, galera. Vamos na sorte. Eu não sei se é que tá certo ou errado. Mete ferro. Parece que tá certo. Mas tem uma parte ali que parece errado. Não sei o que. Se inscreva no canal. Porque pegamos um Pikachu. Esse aqui tá certo ou errado? Esse tá certo. Peraí, peraí. Tá errado. Esse aqui eu não sei. Mas esse aqui tá errado. Por causa do jeito que tá ali. Olha aqui. Cadê a peça? Você botou aqui. Ficou uma aberturinha, olha. E dá pra saber. Não é por causa que eu tô me gabando mesmo, não. É por causa disso. Tá se gabando. Vamos dar o nome pra ele. De rato raio. O nome dele vai ser rato raio. Rato raio. Esse é o rato raio. Galera, esse é o final do vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui não tá sobrando não, não. Até a próxima. E tchau.